Boa tarde, Caroline. Boa tarde a todos. Já está nas mãos do delegado regional Jorge Kohl esse atestado de vistoria de funcionamento que foi repassado à Polícia Civil pelo Corpo de Bombeiros. Delegado, do que se trata esse atestado de vistoria? De fato, é uma recomendação de que existem algumas irregularidades na 25ª edição da Festa das Etnias? Qualquer evento que é realizado na cidade depende previamente da licença da Polícia Civil. E antes que a Polícia Civil emite o alvará de funcionamento, necessário se faz o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Nenhum evento, nenhuma boate, nenhum restaurante poderá funcionar sem a prévia autorização do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros autorizou, o proprietário traz à delegacia regional a documentação e nós emitimos o alvará da Polícia Civil. A Etni, a Festa das Etnias, começou ontem à noite. Ontem à tarde eu conversei com o presidente das Etnias e pedi a ele a documentação até as 18 horas. Ele dizia que o Corpo de Bombeiros tinha que retornar ao local para fazer a última vistoria. Às 18 horas eu fui embora e até às 18 nenhum documento apresentado. Hoje de manhã, para surpresa minha, recebo do Corpo de Bombeiros o auto de vistoria e eles indiferiram, então, a realização da Festa das Etnias, porque existem muitas irregularidades nos demais, nos restaurantes que foram instalados lá naquela festa. Agora, de manhã, eu vou tomar providência, vou chamar o setor de alvará, vou chamar o presidente da Festa das Etnias, vou conversar com o Corpo de Bombeiros e vamos tentar uma solução. A verdade é que, desde ontem à noite, quando foi aberta a Festa das Etnias, estava de forma irregular que não tem o alvará do Corpo de Bombeiros e não tem da Polícia Civil. Somente agora, na parte da manhã e início da tarde, é que nós vamos tomar uma decisão. Ou nós vamos interditar definitivamente as festas, e aí causarão um grande prejuízo a toda a organização, ao público em geral, à cidade de Criciúma. Mas, infelizmente, é preciso entender que todos precisam se adequar às normas que é determinada pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Não foi adaptado, então, talvez nós vamos tomar algumas medidas das. Se, por acaso, conseguirem mudar alguns itens que o Corpo de Bombeiros solicitou, talvez ainda há solução. Mas eu vou pensar muito bem o que fazer na parte da tarde. Obrigado pelas informações, delegado. Jotão Neto, para o Meio Dia com Notícias. Caroline.